Hoje o baile tá mil grau, tá tendo várias gatona E elas louca e embrasando, doidinha pra entrar na onda Quer droga então toma Tem bala, doce, maconha, quer droga então toma Tem bala, doce, maconha, esse é o DJ teu Tá mandando pras gatona, Pikachu e R300 Tá chamando na resposta Hoje o baile tá mil grau, tá tendo várias gatona Tem bala, doce, maconha, quer droga então toma Tem bala, doce, maconha Se tiver festinha, como o cara geriu Peraí um pouquinho, acho que eu tô na brisa errada Eu tava na rua, fumando baseado Novamente a novinha, pediu pra dar um fraco Mas eu falei pra ela, que não é bem assim Já deu a buceta o cu agora, mama, curva, curva, curva Acesse, aperte o play, esse é o riquinho, franquizando o canal que não te ilude Manda paixão, tanta falta, só as pesadas, mas gravado eu subi Hoje o baile tá mil graus, tá sendo várias gatona E elas loucas e embrazando, doidinha pra entrar na onda Que é droga, então toma Tem bala, doce, maconha, quer droga, então toma Tem bala, doce, maconha, esse é o DJ teu, tá mandando pras gatona Pikachu e R300, tá chamando na resposta Quer droga, então toma Tem bala, doce, maconha, quer droga, então toma Tem bala, doce, maconha Se tiver festinha, convocar de um Peraí um pouquinho, acho que eu tô na brisa errada Eu tava na rua, fumando baseado Novamente a novinha, pediu pra dar um salto Mas eu falei pra ela, que não é bem assim Já deu a buceta do cu agora, mama, cama, 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 cama aqui Já deu a buceta do cu agora, mama aqui Já deu a buceta do cu agora, mama aqui Que brisa, que brisa A buceta dela é de chava, dor de pica Que brisa, que brisa A buceta dela é de chava, dor de pica Vá, 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 vá... Ba-ba-ba Ba-ba... Ba-ba-ba Ba-ba-ba Ba-ba